Nardo Lopes, existe algum curso para ser instrutor do curso de formação de vigilantes? Sim, nós temos um curso de instrutor de segurança, eu e Ulisses Costa fizemos esse curso, tá? Tá na descrição aqui o link de todos os nossos cursos. Nesse curso não existe curso de instrutor que você fez o curso e já vai procurar emprego de instrutor. Não, para ser instrutor você tem que ter cursos na área de segurança privada, pode ser o de vigilante, mas aí você tem que ter atuado na área de segurança privada para gerar experiência, mas aí quanto mais cursos você tiver na área de segurança, mais vai abrir possibilidades de você ter mais matérias liberadas para você poder dar aula. Vou te dar um exemplo. Ulisses, o instrutor Ulisses Costa do canal, Ulisses Costa, se tiver aí Ulisses, um abraço para você de vez em quando quando ele aparece aqui. Ele era liberado para ele dar aula para várias matérias, mas ele não tinha liberado lá para dar sobre segurança eletrônica. Aí nós lançamos aqui, eu e o instrutor Douglas, nós lançamos o curso operador de vídeo monitoramento. Ele fez o nosso curso e foi lá dar entrada novamente na Federal para conseguir com esse curso a liberação para ele conseguir dar aula de segurança eletrônica e conseguiu. Liberaram para ele mais essa matéria para ele poder dar aula, porque ele tinha o curso operador de vídeo monitoramento e liberou para ele poder dar aula aí também na segurança eletrônica. Então quanto mais conteúdo, conhecimento você tiver comprovado na área de segurança privada, mais você vai conseguir liberação de matérias na Polícia Federal. Um agente vai verificar a sua documentação e vai liberar sim ou não. Nós ensinamos no curso a você preparar suas aulas, dar uma aula de excelência, não aquela aula que faz você ficar dormindo com sono, não. A aula de qualidade. Você vai aprender a criar o seu material e nós vamos oferecer para você também materiais prontos já, para você já começar a dar sua aula ou usar esse material para você renovar e fazer do seu jeito. E a gente ensina você a se credenciar junto à Polícia Federal, no site da Polícia Federal, que é complicadíssimo, mas nós temos um passo a passo que vai ficar mamão com açúcar para você. Quem quiser fazer o curso, né, de instrutor de segurança privada, entra no link na descrição, você vai cair no nosso site ou aqui, ó, nesse QR Code aqui, ó, aponta a câmera do seu celular para ele, que você vai direto para o nosso site. O endereço é esse aqui também, ó, edilansoarestreinamentos.com.br. Mas tem um link na descrição do Instituto de Lançoare, você clica, vai lá, conheça o curso, se inscreva e comece a estudar agora mesmo. Depois que fez o curso, você vai fazer o credenciamento passo a passo que a gente ensina no curso e depois você está rápido para trabalhar nas escolas de formação ou fazer os seus próprios cursos da aula, né, abrir turma aí de vários cursos livres que você pode dar, curso de porteiro, etc. Você pode dar, né, você vai ter essa expertise, vai aprender a criar aulas e poder dar aula, é, não só na segurança privada, mas também para porteiro, fiscal, várias outras áreas, você vai aprender o caminho, beleza? Vamos lá, vamos para as perguntas. nosso amigo aqui, ó, Security Office Brasil estava em QRX discosta para a rua, é complicado, mesmo observação que eu fiz, realmente, guerreiro, não dá, né, guerreiro? discosta para a rua, discosta para o inimigo, aí está pedindo. molhar a palavra, pessoal, falar em molhar a palavra, você pagaria uma latinha de Coca-Cola para mim? Pois bem, a gente abriu inscrições para você ser membro do nosso canal, que maravilha, você entrar como membro do nosso canal, como se fosse um clube e você é sócio do nosso canal aqui por apenas R$ 4,99, é mais barato do que uma latinha de Coca-Cola, que hoje, em qualquer lugar, você vai comprar, custa R$ 10,00. R$ 4,99, você vai ser membro, quando você fizer perguntas aqui no nosso chat, você vai aparecer como membro, você vai ter prioridade nas perguntas aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó, é porque eu estou no outro chat aqui, mas eu tenho aqui o Raimundo Nonato, ó, ele é membro, vou colocar na tela aqui, ó, Raimundo Nonato, ele é membro aqui do nosso canal, obrigado, Raimundo, pela sua participação aí, ó, nosso membro aí, então vale muito a pena você ser membro do nosso canal, você vai ter, ó, está vendo aqui que ele tem um, algo diferente aqui, é porque eu estou clicando aqui, eu estou com outro aplicativo, e está aparecendo para você aqui, ó, mas tem um íconezinho diferente para quando você é membro, isso identifica você como membro, você tem prioridades nas perguntas, você tem figurinhas diferentes para quem é membro, você tem descontos especiais para quem é membro, e logo, logo, nós teremos conteúdos exclusivos para quem é membro. Então, como a gente está conversando agora, não tem um número grande de membros, também criar um conteúdo exclusivo para os membros, mas logo, logo, a gente vai ter um conteúdo grande de membros, conto com você, que você venha ser membro aqui, apenas R$ 4,99, é muito barato, e você vai ajudar o nosso canal, e você vai ser membro, cara, poder falar, eu sou membro do canal Vigilante QAP, quando alguém fala, você viu o vídeo do Vigilante QAP? Eu vi e sou membro, apenas R$ 4,99, é uma metade de uma Coca-Cola que você vai pagar para mim aí, para você ser membro, vem participar, que vale muito a pena. Obrigado aí, Raimundão. Pessoal, participa aí, hein, security office. Ele chegou a levar a mão para a cintura, mas vieram os tiros e ele não se jogou no chão. É a ação e a reação, né? Já estava tarde para ele... O que ele fez ali foi rápido, né? Vamos colocar de novo aqui? A reação dele foi no susto. Engraçado que ele olha ainda, né, cara? Nessa olhada dele já era para ter virado de frente para ele e falar, tenta não, ou mandar eles deitarem, né? Mas poderia ser só pessoas passando ali no momento, olha lá, se jogou no chão. Sorte que o amigo dele reagiu. Sorte que o amigo dele reagiu. Se o amigo dele não tivesse reagido ali, ia dar ruim para ele. Vamos lá, vamos às perguntas. Aí, o nosso amigo aqui está completando as informações para nós. Foi aqui no Pará. Não são vigilantes, assim, vigia de rua, clandestinos. Mesma observação que a gente fez, né? Que não tem uniforme e vigilante não pode trabalhar na rua, né? Mas não deixam de ser colegas de trabalho, né, Guerreiro? Nós que somos vigilantes, às vezes não conseguimos o nosso emprego formal e às vezes a gente vai fazer um bico para trabalhar de porteiro. Muitos optam pela segurança clandestina. Não é legal que você pode perder o seu emprego, mas não deixam de ser colegas nossos, né? Agora, dá ruim você trabalhar com arma, sim, cara. Reginaldo Ferreira. Em questão da obrigatoriedade de fazer a biometria na PF, é real? Sinobre é real, está na portaria. Já está no site lá a opção de você poder agendar e fazer a sua biometria. Porém, tem um prazo de adaptação para isso. E a federal tem que se adaptar, as escolas vão ter que se adaptar. Isso aí, quando você for fazer a sua reciclagem, você já vai ter essa opção aí para você fazer, essa obrigação, né, para você fazer a biometria. Ah, mas eu fiz a reciclagem e não pediram a biometria. Está no prazo. Então, nem todos estão pedindo. Talvez a Polícia Federal ainda não está equipada com um aparelho para você poder fazer a biometria. É igual aqui, quando você, aqui no meu estado aqui, separar algumas cidades para fazer biometria para poder votar. Pô, pensei que no outro ano eu ia ter que fazer esse negócio. Aí nós fomos lá, minha filha foi tirar o título dela, teve que fazer essa biometria, uma fila gigantesca. Ela estava tirando os documentos dela na época, era para votar em 2018. 2022, veio 2020, 2022, e não teve esse negócio aí de biometria. Então, a obrigação está lá na portaria, mas se adaptaram para isso, ainda não. Vamos aqui para o nosso superchat. Pessoal, superchat tem prioridade na hora que entra aqui. Esparta Tricolor, infelizmente, nossa área está defasada. Muitas pessoas fazendo o curso sem vocação alguma para trabalhar na área. As exigências deveriam ser maiores. Guerreiro, realmente, muitas pessoas sem vocação e não estão se preparando. Eu sempre falo que só o curso de vigilante é muito pouco. Você tem que fazer outros cursos para te ajudar. Porque quando você estiver lá no posto, guerreiro, é você e Deus. E você vai ter que tomar uma atitude. Nesse momento aqui que a gente mostrou, eu estava na rua, segurança clandestina, mas isso pode acontecer no posto de trabalho. Igual eu mostrei, a nossa amiga lá, vigilante, nossa colega, que perdeu a arma. Depois recuperaram a arma dela. Então, muitas vezes, sozinho, você vai ter que tomar atitudes. O curso de vigilante, ele tem uma carga horária baixa. Se fosse colocar todas as matérias, com o tempo mesmo que você deveria fazer, seria um curso de dois anos. Aí seria gestão de segurança privada, só que essa é muito caro para o profissional. E a gente sabe que eles não querem um profissional caro, porque eles teriam que pagar muito mais pelo seu serviço. Por isso que eles colocam que o vigilante tem que ter a quarta série. E não mudam isso. Mais de 40 anos de lei, não mudam isso. Então, guerreiro, você tem que fazer por você. Às vezes o cara está lá no posto, vem um cara, enche de razão em cima dele. Tudo errado, ele enche de razão em cima do vigilante, porque o vigilante não conhece as leis, não conhece o direito dele, e não conhece os deveres, aquilo que ele pode fazer. Então, guerreiro, faça curso de gerenciamento de crise, curso de uso progressivo da força, curso de táticas e técnicas bancárias, porque quando você estiver lá no banco, trabalhando sozinho, e chegar alguém querendo te dar uma carteirada, você não sabe nem o que fazer, você vai lembrar, poxa, poderia ter estudado mais. Então, guerreiro, não é nem questão de vocação, é questão de preparo. Porque o cara que não tem vocação, ele pode se preparar. Lógico, é aquele cara que tem vocação, sangue no olho, o cara preparado mentalmente, psicologicamente, vocação não é aqueles doidos, você vai fazendo doideira, rolamento, que é doido, só guerra, faca na boca, não, cara. Vocação, o cara que tem amor à profissão dele, procura dar o melhor. Isso é vocação, saber fazer a coisa certa na hora certa. Lembra daquele vigilante lá no shopping, lá que o casal lá, você começou a discutir, brigando com ele? Ele calma, totalmente calma, porque ele estava na razão dele. Agora, se você não está preparado, meu amigo, psicologicamente, mentalmente, você não vai saber o que fazer, e você pode desandar tudo, então faça por você, não faça pela empresa, não faça pelo emprego, não faça por ninguém, faça por você, para você falar assim, eu tenho que fazer alguns cursos, para mim ter a tranquilidade, e de brinde, você vai ganhar o emprego ainda, de bônus, você ainda ganha o emprego, você está preparado para o mercado, pessoal, isso é muito importante, cara, e eu sempre, eu estou estudando até hoje, estudo muito, porque eu quero sempre fazer o melhor, para eu poder oferecer o melhor, daquilo que eu sou profissional, hoje, eu estou, sou, instrutor, dou aula, então, eu quero ser o melhor, o melhor instrutor que eu puder ser, então, estar com vocês aqui, fazendo uma live, respondendo as perguntas, nas caixinhas lá, para mim, é um grande aprendizado, porque quem mais aprende, é o que ensina, então, muito importante, você fazer por você, show de bola, o Tricolor aí, Esparta Tricolor, boa observação, vocação também, importante, mas importante, a pessoa se preparar, por ela, beleza? Obrigado, meu amigo, pelo seu super chat, e sua contribuição, de 5 reais, e o Esparta Tricolor, acaba de contribuir, com mais 10 reais, muito obrigado, meu amigo, muito importante, a participação de vocês, preste atenção, nessa informação, importantíssima, se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém, para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo, que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais, do que os seus concorrentes, se apresentando, como a melhor opção, eu quero ajudar, você que me segue, aqui nas nossas redes sociais, entrando aqui, na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books, e treinamentos gratuitos, mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever, no curso supervisor, e vai ganhar mais dois cursos, é isso mesmo, são três cursos, três certificados, com isso, a empresa poderá usar, os seus serviços, como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder, e muito mais, o seu currículo, ficará imbatível, então entre no link, que está na descrição, desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe, agora, se você quer ser um profissional, de sucesso, na área de segurança privada, preste muita atenção, toda empresa de segurança, precisa de bons líderes, toda empresa, precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional, com especialização, em liderança, e pensando nisso, para fazer com que o seu currículo, chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui, abaixo desse vídeo, uma promoção, super especial, onde eu vou te dar, 200 reais de desconto, no curso, liderança, e técnicas operacionais, é isso mesmo, curso liderança, e técnicas operacionais, com certificado, e hoje, ainda tem brevê, para te dar de bônus, é só você entrar no link, que está aqui na descrição, e aproveitar, essa oportunidade, é a sua chance, de ter no seu currículo, um curso, tão importante, que faz a diferença, para as empresas, porque as empresas, precisam, de vigilantes, que elas possam contar, para ser um líder, um chefe de equipe, liderar, uma equipe de segurança, então, não perca essa oportunidade, o link, está aqui na descrição, e essa promoção, é exclusiva, somente para você, que está assistindo a esse vídeo, outra grande novidade, aqui no nosso canal, que nós temos, empresas parceiras, que vão dar um desconto, especial, para você, que é seguidor do nosso canal, se você quer fazer, curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços, aqui embaixo, tem um link, das empresas parceiras, do canal vigilante, que é AP, e se você entrar lá, e contratar algum serviço daquele, e falar que você, é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto, super especial, e se você é empresário, também quer ser parceiro, aqui do canal vigilante, que é AP, lá também, tem o nosso contato, para você fazer contato, com a gente aqui, e ter sua empresa ali, como empresa parceira, podendo dar desconto, aí, para a área de segurança, privada, é isso aí, espero que eu tenha te ajudado, de alguma forma, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, eu vou ficando por aqui, a você, eu deixo um forte abraço, fui, até a próxima!